Oi, oi gente! Como é que cês tão? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog da minha rotina de estudante, minha rotina de estudos, minha rotina na faculdade, daily vlog, enfim, vlog, rotina, o que vocês mais amam e mais me pedem. Só que dessa vez decidi fazer diferente, eu vou narrar, ou pelo menos tentar narrar o vídeo inteiro, tem partes que vai ser mais vlog, vlog mesmo, mas a maioria do vídeo vai ser aquela coisa mais estilo filminho, que eu sei que vocês gostam muito também. Gente, sério, narrar 16 minutos de vídeo não é fácil não, viu? Mas eu vou tentar ficar enchendo linguiça aqui com vocês, papeando mesmo, que eu acho um vídeo muito legal, eu gosto de assistir esse tipo de vídeo, então eu espero que vocês gostem também. Bom, como vocês viram aí, eu acordei, liguei meu umidificador, abri a janela, me troquei, tava aí arrumando a minha mochila também, né? E agora eu tô tirando minha maquiagem pra passar outra maquiagem, porque como sempre não é novidade o dormir de maquiagem do dia anterior, eu sempre fico com muita preguiça de tirar, gente, mas não façam isso, tá? Tirem a maquiagem antes de dormir, porque além de ser desconfortável, faz muito mal pra pele. Mas enfim, gente, minha maquiagem não é muita coisa, na verdade eu faço a mesma maquiagem todo dia, que é um primer, aí base, que eu passo, eu não costumo usar corretivo, mas às vezes eu uso. Aí eu passo base, faço meu delineado, blush, pó e rímel. É só isso, gente, eu faço essa maquiagem todos os dias. Depois eu já fui logo pro banheiro pra ajeitar o meu cabelo. Eu não dormi de touca de cetim essa noite, mas por incrível que pareça, meu cabelo não tava muito bagunçado. É porque, na verdade, eu não me mexo muito dormindo, então eu só passei uma água com um pouquinho de creme e já tava tudo certo. Ai, gente, sério que tudo, tô amando esse vlog, porque, tipo assim, ele é o primeiro vlog que eu fiz, depois do meu primeiro dia de aula, né, que eu gravei e tudo. E é o primeiro vlog que eu fiz na minha faculdade, com a minha rotina de estudos e tudo mais. E disse pra vocês que eu vou gostar bastante disso, né, agora que eu entrei na faculdade. Então esse é o primeiro de muitos que vão vir por aí ainda. Tomando meu cafezinho da manhã de leite, senão eu passo mal se eu não como de manhã, gente. Minha mãe fez esse lanche e um suco de laranja pra mim, um copo enorme, e eu esqueci de gravar, então essa sou eu fingindo que tô tomando suco. As últimas gotas. Oi, gente. Ai, tem gente olhando. Que vergonha. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um daily vlog. Nossa, tá borrado meu rímel. Ignorem. Eu vou gravar o meu dia com vocês. Vou gravar na faculdade, vou gravar depois. Depois que eu voltar da faculdade eu vou pra lan house, porque eu tenho que fazer um trabalho. E eu prefiro fazer lá, que é mais prático. Não tem impressora, né, então eu já faço lá mesmo. Enfim, tem várias tarefas, trabalho na faculdade pra fazer também. Eu vou gravar tudo pra vocês. E é isso, espero que vocês gostem. Eu acho que eu não vou falar muito nesse vídeo, eu vou mais gravar e provavelmente eu vou narrar depois o que eu acho mais legal. Tô saindo de casa agora, deve ser tipo umas 9h20, minha aula começa às 10h. Hoje eu tô saindo bem mais tarde, por conta que meu pai que vai me levar. Tô aqui no ponto agora, esperando o ônibus. Eu vou ir até o metrô, lá onde meu pai trabalha. Normalmente eu vou até lá e pego o metrô e vou pra faculdade. Mas hoje, como eu tava bem cansada, eu quis dormir até mais tarde. E aí não tem como eu ir de metrô, se eu for de metrô eu vou me atrasar, porque quando chegando lá eu tenho que andar até a faculdade também. Então meu pai vai me levar e é muito good. E é isso, gente. Tô tendo que levar pasta hoje, eu odeio levar pasta, que dá muito trabalho ficar carregando. Enfim, é isso. Tô com medo de perder o ônibus olhando aqui pro celular. Então acompanhem aí. E é. Meu ônibus tá big! Bom, nesse dia, como eu disse pra vocês, o meu pai ia me levar pra faculdade. Mas normalmente não é essa hora que eu saio de casa, não é esse trajeto que eu faço. É bem diferente disso. Eu saio de casa às 7 horas da manhã junto com meu pai e com a minha irmã. Ele leva minha irmã pra escola e já me deixa ir no metrô. Daí eu desço na estação e lá eu pego um fretado que leva os alunos do terminal até a universidade. Nada aconteceu, eu não tropecei na entrada só porque eu tava gravando, tá bom? Não paguei nenhum mico. Gente, juro, eu morro de medo de fazer essas filmagenzinhas assim. Alguém vê que eu tô gravando. Juro, gente, eu me arrisco demais por vocês. Aí eu vou pra pra gente comprar mais uma. Agora eu aprendi o seu like. Agora? Ó, dessa vez é de verdade, amiga. Vou botar, vou botar no YouTube. É de verdade. Eu vou gravar a gente, fazer a interdição. Ai, que gata você, hein? Eu sou a Nostalgia. Depois de muita fofoca, como vocês viram. E olha que eu tive que cortar o vídeo, tá? Porque foi muita fofoca mesmo. E eu gravei tudo. Ai, gente, meu Deus. Enfim, a gente começou a fazer atividade. E nesse dia a gente tava fazendo uma atividade que era pra gente criar módulos. Aí, tipo assim, o módulo que eu quis fazer é esse, como se fosse uma pizza sem um pedaço. Ficou parecendo um Pac-Man, isso sim. E com esses módulos, vários módulos, a gente tinha que fazer alguma coisa, tipo, pra montar meio que um abrigo pra escala humana. Bom, vocês vão entender muito bem isso. Mas é basicamente fazer uma toca, uma casa, alguma coisa que cubra a escala humana, que no meu caso era a minha borracha. Tipo, a gente podia escolher o que a gente quisesse pra ser a escala humana, entre aspas, sabe? Que é como se fosse a pessoa, no caso. Dá um aí pro vlog. Nessa hora o professor tava passando na lousa, como que ia funcionar o trabalho, como a gente tinha que montar e tudo. Nosso primeiro trabalho dessa matéria. Daí, enfim, ele tava explicando lá tudo, eu decidi passar pro caderno. Porque, gente, raramente a gente escreve alguma coisa no caderno. Muito difícil eles passarem matéria, alguma coisa assim na lousa que seja pra copiar no caderno, sabe? A maior parte da aula é prática. Não tem muito parte teórica, sabe? Por enquanto, né? Gente, saímos da aula. Estamos indo embora já. Chega, tá bom. Gente, ela é tipo a pior pessoa do mundo. Cancelem ela. Ela não quer nem olhar pro meu vlog. Publis, a gente quer publis pra fazer juntas. Amiga, isso aqui não funciona, vamos no outro. Castaways We are castaways Ahoy then, ahoy We are castaways We're stuck where we are With no house, no car Castaways Castaways Ahoy We are castaways Acumulado Castaways We are castaways Ahoy then, ahoy We are castaways Voltei de metrô e fui direto pro trabalho do meu pai. Lá tava minha irmã, que ele tinha buscado ela na escola e ela tava lá. E aí às vezes ele leva a gente pra casa de carro. Ou então eu vou de ônibus com ela, que nem foi nesse dia. Porém, como eu ia fazer o trabalho na Lan House, levei ela comigo. Ela já tinha almoçado, então ela só comeu uma batatinha no Burger King e eu comi um lanche, enfim. Fiz meu almoço lá, depois fui direto pra Lan House e fazer meu trabalho. Gente, já saí da Lan House e meu trabalho já tá feitinho, tudo certinho. Agora eu tô aqui no mercado. Deixa eu vir comprar presente pra dois amigos meus, que vai ter aniversário deles amanhã. Tô aqui na parte das roupas, eu não tive tempo de ir no shopping, então... Vem no mercado mesmo, tem bastante coisa legal assim. Enfim. Chegando em casa, já fui arrumando as coisas. Eu comprei uma camisa bem bonita de presente pro meu amigo. E pra minha amiga é um kit da O Boticário. E aí lá no mercado mesmo, eu comprei um shortzinho preto e uma camisa que eu gostei. Achei bem baratinho e eu vou usar assim em casa mesmo. Já fui logo pra minha escrivaninha pra fazer minhas coisas, porque eu tava cheia de coisa pra fazer da faculdade, trabalho, atividade pra terminar, enfim. E aí eu decidi terminar a atividade que eu tava fazendo em sala, que é aquele abrigo com os módulos que eu falei pra vocês e tals. Enfim, daí eu fui fazendo, criando uma coisa assim bem aleatória, mas no final deu certo. Não gostei muito, mas pelo menos eu fiz o que eu tinha que fazer. Daí eu fui colando, gente, um monte desses Pac-Man aí que eu fiz, até formar uma toca, ficou parecendo uma toca no final. E aí eu fui usando a cola de isopor, porque eu achei ela bem forte. Daí, enfim, fui colando. Usei também a fita adesiva ali. Tcharam! E ficou assim, como eu disse pra vocês, ficou parecendo uma toca de verdade. Mas é sobre, gente. Ó, não ficou muito bonito não, né? Vamos concordar, mas pelo menos eu fiz o que o professor pediu. Fiz tudo com só um módulo, que é aquele Pac-Man lá que eu fiz. E aí, a minha escala humana, que ela entrou, ficou coberta na toca, então tá tudo certo. Nota 10. Eu acho que eu não falei pra vocês, só que nesse dia que eu gravei o vlog pra vocês, era numa sexta. Então depois que eu terminei esse trabalho, eu decidi parar mesmo, porque eu tava cansada, e como era uma sexta-feira e tal, decidi descansar e, enfim, curtir. E aí, domingo, dia 27, que vocês podem ver tudinho aí nesse meu calendário, que fica aí sempre aparecendo em todos os takes, eu fui fazer uma outra atividade, que eu tinha que fazer uma planta. Do meu quarto. Era atividade de outra matéria, só que meio que eu fiz tudo errado, gente. Eu gravei pra vocês do começo ao fim, fazendo essa planta, e no final eu tive que fazer outra, porque não era nesse tamanho. Porque era pra ter feito na escala de 1 por 50, e eu não tinha entendido isso, mas é como se fosse... Cada um metro corresponde a 2 centímetros. Então, exemplo, se minha cama tem 2 metros, na planta eu vou fazer ela com 4 centímetros. E o tamanho real é reproduzido 50 vezes esse tamanho. No final eu acabei nem mostrando o resultado da planta, que deu certo, né? Mas, basicamente, é isso daí que vocês viram, só que numa proporção bem menor. Bom, minhas intenções no começo desse vídeo era de fazer um vlog só de um dia, né? O daily vlog da minha rotina e, enfim... Só que, como vocês viram aí, eu acabei quase que não fazendo muita coisa no dia que eu tava gravando o vlog, né? Então, eu decidi continuar mostrando a minha rotina, fazendo os meus trabalhos, porque essa semana, especialmente, foi uma semana bem mais corrida, que a gente fez bastante trabalhos, entregou bastante coisa. Também teve trabalho em grupo, que eu não mostrei nada, né? Fazendo por conta que, enfim... Era em grupo. Mas daí já é outro dia. Esse dia eu acho que era numa terça-feira, dia 29. Então, eu tava fazendo um trabalho individual aí, né? Que era sobre umas cadeiras e contando a história delas. Ai, um monte de coisa, gente. Daí tinha que falar da função prática, função simbólica e função estética de cada cadeira. Daí, tipo, eram umas cadeiras bem, assim, diferentonas, sabe? Com design bem diferentão. Foi um trabalho, assim, até que legal de fazer, mas bem chatinho, eu achei, tá? Ai, gente, sério, que saudade que eu tava de postar vídeo, juro, meu Deus. Faz duas semanas que eu tô sem postar vídeo, e hoje, finalmente, eu vou postar uma terça-feira, né? Ufa, glória a Deus. Porque, tipo assim, ó, uma semana eu não postei por conta que tava super corrido na faculdade. E foi a semana que eu gravei esse vídeo, na verdade. E, enfim, pelo menos eu tava gravando. E aí, na outra semana, que era pra eu ter postado esse vídeo, eu fiquei doente, porque eu fui num parque no final de semana, e aí eu comi alguma coisa que não me fez bem. Eu não sei se foi no parque ou se foi, tipo, no dia seguinte que eu comi uns salgados, assim, eu acho que não caiu muito bem, assim, no meu estômago. E aí eu tava, tipo, muito mal, fiquei uns dias bem, assim, sem fazer nada, sabe? Eu não conseguia fazer nada, literalmente, dia inteiro de cama. Mas, enfim, melhorei, graças a Deus. Dia seguinte, gente, decidi gravar na escola um pouquinho, tava fazendo algumas atividades, assim. Gente, a gente direto faz essas atividades que tem que ficar fazendo várias formas, assim, nos quadrados, assim. É legalzinho, eu gosto. Voltando pra casa, passei na Lan House pra imprimir algumas imagens pra terminar os trabalhos que eu ia ter que entregar no dia seguinte. Então, chegando em casa, já comecei os trabalhos, né, pra não deixar pra última hora. Na verdade, eu já tinha deixado pra última hora, né, o último dia pra fazer. Enfim, gente, deu tudo certo, consegui fazer tudo. Porém, preciso arrumar esse meu hábito de deixar tudo pra depois. Saí acumulando um monte de matéria, um monte de trabalho, um monte de coisa, e depois eu que me ferro mesmo, porque fico sem tempo pra fazer. Acabo fazendo mal feito ou, às vezes, falta coisa que eu não consigo fazer. Então, na faculdade, gente, não pode mais ter essa moleza de ficar deixando tudo pra depois. A gente tem que se organizar, né? Ai, gente, juro. Tô precisando de verdade mudar esse mim, porque senão, não vou pra frente. Gente, sem condições. Mas, enfim, esses trabalhos já estavam praticamente prontos. Só faltava arrumar alguns detalhezinhos e colar as imagens mesmo. Então, tava bem tranquilo, e eu tava até vendo uma série enquanto eu... Uma série não, era um filme que eu tinha colocado. Inclusive, gente, que filme top. Eu gostei muito. Vou até indicar pra vocês, vou botar o nome aí na tela, porque eu não lembro como é que é o nome. Assistam esse filme. É, tipo, revolucionador. Quase que não saiu a palavra. Mas, de verdade, eu gostei muito desse filme. Fui vendo o filme enquanto fazia as coisas, porque, tipo, eu tava tão tranquila e eu tava no tédio, sabe? Porque, normalmente, eu coloco música quando eu tô fazendo essas coisas. Quando eu tô fazendo qualquer coisa, eu coloco música. Mas aí eu quis botar um filme mesmo, diferenciar. Mas não façam isso, tá, gente? Não sei como eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Gente, que horror. Enfim, gente, dia seguinte. Tô mostrando aí pra vocês o resultado do trabalho antes de entregar pro professor. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, gente, de verdade. Eu achava que ia ser mais difícil dublar 16 minutos de vídeo. Porém, eu não achei tão difícil assim, porque, gente, eu sou uma pessoa que fala demais. Eu percebi isso hoje. Eu sou muito tagarela, gente. Pelo amor de Deus, eu fico enchendo linguiça, falando um monte de coisa. Um monte de coisa nada a ver que eu falei aqui nesse vídeo também. Mas, enfim. Também não tinha o que falar. Eu comecei a papiar com vocês mesmas. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like de vocês se vocês gostaram. Se inscreve aqui embaixo no canal se vocês ainda não forem inscritos. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam se vocês querem mais vídeos como esse. Também me segue nas minhas redes sociais, que tá tudo aqui na descrição. Principalmente no meu Instagram, que é esse daí que tá aparecendo aí pela tela. E foi isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.